O 4º Raio Sul, um passeio de BTT, organizado pela Associação Cultural, Recreativa e Desportiva da Zebreira, os Alcatruzes, é já um cartaz obrigatório no panorama ibérico da bicicleta todoterreno. Este ano, o passeio reuniu 111 amantes do BTT, vindos de vários pontos do país e da vizinha Espanha, para uma dupla oferta, um percurso de 45 quilómetros e outro de 70. Carlos Mendes, presidente dos Alcatruzes, alcunha porque são conhecidos os zebreirenses, revela que o dia, magnífico, promete uma prova espetacular. Em princípio, as expectativas são essas e até que temos um dia esplêndido, graças a Deus, e pronto, as paisagens estão lá, os trídeos estão lá e vai ser muito positivo, certamente. Fernanda, como é que estamos de inscrições este ano? Também muita gente. Sim, muita gente, superou as nossas expectativas, temos 111 inscritos, há várias provas a nível de Espanha, porque nós, a vinda dos espanhóis, tem-nos superado muito, temos tido muitos participantes, mas como há uma prova em Espanha, eles este ano não vieram, mas ficaram com a promessa de voltar para o ano. Mesmo assim, encontramos muita gente de Espanha. Sim, muita gente, cerca de 23 espanhóis. Expectativas para o dia de hoje, o dia está fantástico, vamos saber como é que é o trilho, o percurso. Temos uns trilhos do melhor, até que, em comparação ao ano passado, temos uma vantagem, estão mais secos, o que é bom, já não estraga tanto material. Paisagens singulares, porque são mesmo aqui. Passámos ali, em Segura, ao lado do Rio Eres, que são mesmo vistos, e mais mesmo esplêndios, vamos à Serra da Morracha, em Tolões, que também tem uma vista para Penha e Garcia, para as Termas, pronto, só mesmo correndo, porque o melhor que o Conselho tem... E os quilómetros estão? O Conselho tem as mesmas paisagens. E os quilómetros? Os quilómetros temos, na minha maratona, 45 quilómetros e 200, e na grande, já para os prós, temos 70 quilómetros. Para eles, 70 quilómetros é a andada. Tereza, é uma das poucas mulheres neste passeio. Exatamente. Como é que nasceu este bichinho da bici? É assim, eu já pratico o BTT há cerca de 9 anos, e ciclismo de estrada há cerca de 5, 5 anos. Portanto, nasceu de uma paixão pela natureza, sendo que andar de bicicleta é muito mais fácil para conhecer trilhos, e maior quantidade de trilhos, do que andar a pé. Portanto, juntei a paixão pela natureza e o querer explorar sítios onde normalmente cá renovamos, e apareceu o bichinho da bicicleta. E depois foi uma paixão que se manteve, porque é um desafio, é um desafio conseguirmos aguentar certas dificuldades, nomeadamente subidas, descidas técnicas, e manteve-se essa paixão, graças a isso. Muitas mulheres que nos podem ver, talvez tivessem esta vontade, como tem a Tereza, mas depois são os filhos, é a casa, como é que é? É preciso muita motivação, muita disciplina, e não é fácil ao início, porque sofre-se um bocado, não temos experiência, não temos técnica, e precisamos também de alguém que nos dê algum acompanhamento e que tenha paciência connosco quando nos queremos iniciar. E muitas vezes isso falta a essas mulheres. Portanto, para além de uma paixão própria, uma motivação própria, e uma disciplina muito grande em querer treinar e entrar nesta atividade, é preciso às vezes ajuda de quem já esteja na modalidade e que nos inicie, digamos assim, nos trilhos e alguns passeios. O Helgar que vem da Batalha. Exatamente, Batalha. E ouvi dizer que trazia o esqueleto do soldado desconhecido. Exatamente. Viemos fazer publicidade ao nosso mosteiro. Olha, eu não resisto a perguntar-lhe, como é que é vir tão longe, até aqui à raia, quase na fronteira, para este passeio? Foi um desafio, foi um desafio feito por colegas, que aceitamos. Eu já conheci este sítio mais ou menos, sou caçadora, já percorri este sítio, e viemos fazer um convívio entre colegas. É mais para nos divertirmos, a base de tudo, que tudo corra bem. Podemos fazer um pouco de exercício e esperamos que isto corra bem. Também sei que vocês são uma organização um bocado familiar. Como é que é? Vamos, explique-me lá. A Familiar é um grupo composto por três mulheres, três homens, somos cunhados, são três irmãos, depois somos cunhados e fazemos as nossas brincadeiras, fazemos uns passeios, fazemos uns passeios só entre nós, convidamos também outras pessoas de outros locais, como vai acontecer no dia 1 de Fevereiro, em que temos um grupo que somos à volta de 15, que se vai realizar lá no nosso concelho, na Batalha, e depois ao almoço, eu convivo. Mas as mulheres hoje não vieram? As mulheres hoje não vieram, ficaram com os miúdos, como era longe, alguém tinha que ficar com elas e ficaram elas. Alcântara BTT, porquê Zebreira? Pois porque é um povo que está cerca de Alcântara e hemos venido já há três anos e nos gusta muito esta ruta. É uma ruta muito bonita, ademais temos já aqui amigos portugueses. Quantos elementos compõem o clube? Nós somos no Clube 45. Todos homens? Não, também há mulheres, também temos umas quantas chicas. Mas hoje não vieram? Não, hoje só temos vindo oito, oito pessoas do clube. O sol começa a despertar e promete ser companheiro do percurso porque os campos, nesta manhã, revelam ainda a geada formada na madrugada. Ao terreiro da feira da Zebreira chegam os participantes, ainda meio adormecidos, depressa, o espírito do grupo se contagia e se equipam a rigor e de colorido e apetrexam as respectivas bikes. Soam as nove horas e todos para a linha de partida. Música 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 Um fantástico passeio, Música A descida ao rio Erges é, sem dúvida, a essência deste quarto raio sul no cerne do Geoparque Natortejo. Música O Erges é ainda um rio selvagem, com grande capacidade erosiva, que levou à formação de três impressionantes gargantas. Descobrir estes canhões, onde o rio corre a 150 metros de profundidade, é encontrar um mundo oculto, feito de granito, que se sobrepõe a uma fronteira de guerras e contrabandos. Pode ler-se, na literatura do parque, que as paisagens que o rio Erges atravessa são avassaladoras, perdendo-se a noção de escala e até a proporção que se perde no limite do alcance do nosso olhar. Música Rio tipicamente mediterrâneco. Transforma-se num deserto de seis rolados, no verão, e mostra toda a energia de um rio ainda selvagem, após as grandes chuvasas. O presidente da Câmara de Idalhá Nova, Armindo Jacinto, não faltou a este evento para afirmar que a Câmara a que preside está sempre disposta a apoiar estas iniciativas que trazem mais valia para a região. Esta prova de BTT, nesta altura que decorre, obviamente, é muito bem-vinda. Nós somos adeptos de que as atividades têm que acontecer ao longo do ano, para quebrar a sazonalidade, não só nos eventos, mas também nas pessoas que venham ao território. E este é um território que tem atratividade ao longo de todo o ano, com as diferentes estações e as riquezas que as estações têm. Hoje é um dia, de facto, magnífico de sol e, portanto, para este percurso na união de freguesias entre Zebreira e Segura, estamos a falar em pleno Parque Natural do Tejo Internacional. E, portanto, são paisagens magníficas, muito interessantes. Isto é organizado por uma associação aqui da Zebreira, em colaboração com a União de Freguesias, com a colaboração também da Câmara Municipal. E é mais uma forma, é mais um motivo de as pessoas virem até ao território e perceberem toda a atratividade que nós temos, que esta região tem, em termos paisagísticos, mas também naquilo que sabemos fazer bem, que é receber. Gostamos de receber bem, de uma forma simpática e esta é a nossa estratégia para continuarmos a atrair muitíssima gente. Daniel Fonseca, presidente da União de Freguesias de Zebreira e Segura, revela também que esta parceria com os Alcatruzes é de primordial importância pela eficácia de trazer gente à raia, a terras da Zebreira e de Segura. Assim, nós, como qualquer atividade na freguesia, tentamos sempre melhorá-la. É o caso do BTT, que já vai na quarta edição, como disse, e estamos sempre a tentar melhorar e sempre a tentar fazer melhor, e a freguesia aqui apoia a Associação dos Alcatruzes em tudo. Vem gente de um lado e de outro da fronteira, isso é importante. É verdade, portanto, os cães de pastoreio, o concurso de cães de pastoreio, vai mais além da Península Ibérica, à francesa, ao holandês, portanto, no BTT, temos muito espanhol a participar no BTT. Obrigado! Obrigado.